Esse é o Trio Caboclo Bravo no Arraiada, Fábrica de Calçados, aqui é Arraiada de verdade, preço baixo, é promoção, é oferta, é alegria, é São João, na Fábrica de Calçados, aqui em Santa Cruz, no Capivari, vamos dar entrada aqui para você conferir o que é que tem aqui por dentro da Fábrica de Calçados, você dona de casa, chefe de família, venha para cá você, gente boa e amiga, vem comprar calçados das melhores marcas com o melhor preço da cidade, aqui na Fábrica de Calçados, o Arraiada está enfeitado, o Arraiada está bom demais, aqui na Fábrica de Calçados, venha para cá, venha aproveitar, é oferta, é preço baixo, de verdade, é São João, no Arraiada, Fábrica de Calçados, no centro de Santa Cruz, no Capivaribe, ao lado da Caixa Econômica Federal, até São Mulherada, tem botas lindas, olha para você mulher, e, 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 olha aí, botas lindas, para você mulherada, brincar, o São João, dançar, muito forró, com as botas de melhores marcas, melhor preço, ótimo atendimento aqui na Fábrica de Calçados, lembra cá, vem aproveitar, vem conferir, Fábrica de Calçados, em Santa Cruz, no Capivaribe, aqui você tem calçados das melhores marcas, e deu a louca no Arraiada, e ofertas, na Fábrica de Calçados, calçados em promoção, aceitando todos os tipos de cartões, e dividindo em até 10 vezes, vendam a conferida da Fábrica de Calçados, aqui tem calçado para toda a família, é ofertas, é promoção, é São João, é Arraiada, e ofertas, e preço baixo na Fábrica de Calçados, vem para cá, você amigo, vem calçar aqui toda a família, aqui tem calçado para calçar toda a família, para o ano inteiro, para você brincar, o São João, tem calçados aqui na Fábrica de Calçados, vem para cá, vem aproveitar as ofertas e a promoção, e durante esse mês de julho, todos os sábados, tem o Arraiada, tem o Forró, tem a alegria, tem o trio Caboclo Bravo, fazendo a festa, aqui na Fábrica de Calçados, no centro de Santa Cruz, no Capimaribe, ao lado da Caixa Econômica Federal, vem para cá, vem correndo, vem aproveitar as ofertas, as promoções, e as novidades que só a Fábrica de Calçados tem para lhe oferecer, Fábrica de Calçados, é rapaz, vem cá, vem aproveitar, vem correndo, aí o trio Caboclo Bravo, fazendo a festa, Fábrica de Calçados para você, eita, e saiu da cordeão, puxando o fole, o seu rei, vai cuidar do seu cabelo, e pega o seu visual, sua cara já lá, quebra o jantar, mas a roa de madrinha faz amiga se mostrar, na sua cama ela deseja o gato, o tempo que já manda o seu ego alimentar, sua amiga quer fazer sua folga, eu não faço a sua, se vai pagar, Aproveite e venha comprar calçados, das melhores marcas, com o melhor preço, aqui na Fábrica de Calçados, Calçados, no centro de Santa Cristo, que é Pariba, ao lado da Caixa Econômica Federal, calçado para toda a família, é aqui, com os melhores preços, as melhores marcas, as melhores formas de pagamento, Fábrica de Calçados, venha conferir, e dançar forró, arrastar o pé aqui, no São João, no Arraiá de Oplertes, na Fábrica de Calçados, Alô João, alô Rafael, alô toda a turma, na Fábrica de Calçados, o pessoal está aqui, prontinho, para lhe atender, É São João, é Arrasta Pé, aqui na Fábrica de Calçados, recorrendo, vem aproveitar as ofertas, as novidades, as promoções, no Tocanta Calçados, você vai encontrar, calçados das melhores marcas, as melhores ofertas, os melhores preços, as melhores formas de pagamento, aqui na Fábrica de Calçados. A Fábrica de Calçados,